Qual é o termo correto? Portador de deficiência, pessoa com deficiência ou portador de necessidades especiais? O termo usado atualmente é pessoa com deficiência. As pessoas não portam uma deficiência porque não é algo que possa ser portado ou carregado ocasionalmente, como um documento de identidade ou um guarda-chuva. A deficiência é uma condição da própria pessoa. Até a década de 1980, era comum a utilização de termos como aleijado, defeituoso, incapacitado ou mesmo inválido pela sociedade. A partir de 1981, por influência do Ano Internacional e da Década das Pessoas Deficientes, estabelecidos pela ONU, começou-se a utilizar pela primeira vez a expressão pessoa deficiente. No Brasil, tornou-se bastante popular, principalmente entre os anos de 1986 e 1996, o uso do termo portador de deficiência. Mais à frente, uma outra terminologia, pessoas com necessidades especiais, também passou a ser questionada, já que qualquer indivíduo com ou sem deficiência possui necessidades especiais. Finalmente, por volta da metade da década de 1990, entrou em uso a expressão pessoas com deficiência que é utilizada até hoje. Portanto, fique atento, já que uma sociedade inclusiva passa também pelo cuidado com a linguagem, pois, por meio dela, pode-se expressar, ainda que de forma involuntária, respeito ou discriminação. Eu me chamo Lilian, trabalho na Biblioteca da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, como auxiliar de leitura, e a atividade de hoje convida você a refletir sobre o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência. Hoje, o nosso convite é para você conhecer a incrível vida de Paulo em um hospital. A equipe da Biblioteca convida o público a conhecer a história e o canal de Paulo Henrique Machado, que com um ano e meio de idade foi para o Hospital das Clínicas de São Paulo devido à poliomielite, ou seja, a paralisia infantil, que prejudicou grande parte do seu corpo, o obrigando a ser um dependente de aparelho de respiração artificial. Em seu canal no YouTube, é possível encontrar um pouquinho de quase tudo sobre arte, cinema, TV, músicas, videogames, livros e coleções, que ele compartilhou ao longo de uma vida, que há mais de 50 anos se passou dentro de um hospital. Você encontra o canal do Paulo Henrique Machado no YouTube, como Paulo Henrique Machado, e você encontra também o blog dele, Vários Prismas, Infinitos Lados, que ele pôde escrever relatando características e vivências dele, opiniões. Nesse mesmo canal do Paulo, você encontra as outras redes sociais que ele também escrevia nelas e relatava e contava sua vivência, suas experiências, enfim. Passar a vida inteira em um hospital é uma situação inimaginável para a maioria das pessoas, mas foi a realidade do Paulo por 51 anos e é a realidade da Eliana Zag, que se tornaram irmãos unidos pelas circunstâncias da vida. Os dois foram vítimas da poliomielite e da paralisia infantil. Infelizmente, no dia 18 de novembro agora de 2020, portanto há pouco tempo, o Paulo veio a falecer. E o falecimento dele foi noticiado nas redes sociais e também na televisão, nos noticiários, enfim. A Eliana continua viva e os amigos de Paulo pretendem continuar com o canal, então eles estão tentando manter o YouTube ativo. Outras redes sociais nem sempre são possíveis de se continuar mantendo. Paulo Henrique Machado, conhecido carinhosamente como Paulinho, morreu após viver 51 anos dentro do Hospital das Clínicas em São Paulo. A morte aconteceu em razão do agravamento dos problemas respiratórios que ele tinha. A vida no hospital desde um ano e meio de idade após contrair poliomielite não o impediu de alcançar voos e sonhos que almejou. Vale muito a pena viver. Era o principal bordão usado por Paulinho ao iniciar os vídeos que ele fazia nas redes sociais. Com imenso amor pela vida, o paciente estudou, aprendeu a ler e a escrever, fez diversos cursos na área de software e de informática, áreas que ele era completamente apaixonado, tudo isso dentro do hospital. Foi essa paixão pela tecnologia, games, cinema e pela cultura geek que moveu o paciente a transformar suas vivências em uma série de desenhos animados voltado ao público infantil, as aventuras de Leca e seus amigos. Conta a história de sete crianças com deficiência física e ainda relembra amigos de Paulo que não resistiram à doença. A homenagem da trama também ficou por conta de Leca, Eliana Zaghi, vizinha de cama de Paulo e fiel companheira do paciente durante seus anos de internação. A Eliana é autora do livro Pulmão de Aço, Uma Vida no Maior Hospital do Brasil, que também serviu de inspiração para a criação do desenho animado. Como o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência é 3 de dezembro, uma data comemorativa internacional promovida pelas Nações Unidas desde 1992 com o objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos concernentes da deficiência e para mobilizar a defesa da dignidade dos direitos e o bem-estar das pessoas, também procura aumentar a consciência dos benefícios trazidos pela inclusão das pessoas com deficiência em cada aspecto da vida política, social, econômica e cultural. A cada ano, o tema deste dia é baseado no objetivo do exercício pleno dos direitos humanos e da participação na sociedade estabelecido pelo Programa Mundial de Ação e Respeito das Pessoas com Deficiência, da Organização das Nações Unidas, ONU, em 1982. O acesso às tecnologias de informação e de comunicação cria oportunidade a todos na sociedade, mas principalmente para as pessoas com deficiência, pois nesse meio desaparecem as barreiras sociais geradas pelo preconceito, pela infraestrutura e pelos formatos inacessíveis que impedem a participação. Quando disponíveis a todos as tecnologias da informação, permitem que as pessoas alcancem seu potencial pleno e permitem que as pessoas com deficiência contribuam para o desenvolvimento da sociedade. A poliomielite foi praticamente erradicada nas áreas desenvolvidas do mundo, com a vacinação sistemática das crianças, mas o vírus ainda está ativo em alguns países da África e da Ásia. Para evitar que seja reintroduzido nas regiões que não registram mais casos da doença, as campanhas de imunização devem ser repetidas todos os anos, então é importante a vacinação. Aquele Zé Gotinha, aquela campanha do Zé Gotinha, é uma campanha para o combate da paralisia infantil e infantil em nosso país. Em outubro de 2013, eu pude participar de um evento chamado Incluir e Aprender. E lá, o Paulo e a Eliana e várias outras pessoas com deficiência contribuíram com seus relatos para nos deixar o exemplo de superação e como eles levam a vida e a importância de ser grato por todas as coisas que a gente tem. E a apresentação do Paulo e da Eliana foi de uma forma remota, então hoje o que a gente conhece de se comunicar através de uma tela, para eles já era uma realidade, uma facilidade inclusive. E essa atividade serviu como uma forma de homenageá-los, tanto pela vida que eles levam ou no caso do Paulo, como a vida que ele levou. O exemplo dele, o relato dele me deixou bastante impactada e essas fotos que vocês viram foram fotos tiradas nesse evento. Eu, Lilian, gostaria de deixar a minha homenagem para eles e as outras pessoas com deficiência, porque, sinceramente, é comovente, é impressionante como eles deixam um exemplo de vida e de gratidão e como a gente pode se rever a todo tempo diante daquilo que a gente tem em mãos e como a gente leva a nossa própria vida, ok? Quero agradecer a você que viu essa atividade até agora, né, esse vídeo até agora e convidar para que você possa curtir as nossas outras atividades acessando o canal da biblioteca, também no YouTube, ok? Muito obrigada pela participação e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!